Beleza, rapaziada? Irmandade, aproveitando que é época de carnaval, eu queria contar para vocês uma aventura que eu vivi com a galera da minha igreja, mais ou menos uns 10 malucos da caverna, animaram de ir para Ouro Preto no carnaval para evangelizar com a galera da Jocum. A galera da Jocum, eles têm um bloco que chama Jesus é Bom a Beça, e todo ano desfila e é doido demais. É nosso, vamos para lá. Chegando lá, ficamos alojados em uma escola pública e percebemos que estava lotado de malucos, malucos de Cristo, não só do Brasil todo, mas até de outras nações. Muitas igrejas reunidas nesta missão de levar a mensagem de Jesus para a galera que estava ali em Ouro Preto. O negócio era doido demais, porque o bloco Jesus é Bom a Beça, ele saia desfilando pela cidade com a bateria, samba e enredo, é, negócio de primeira. E todo mundo ficava encantado, porque o pessoal tocava demais e a letra do samba e enredo da hora. E aí, a cada 100 metros que a gente andava pela cidade, nós parávamos, ajoelhávamos todos e orávamos pela cidade. Então, é uma experiência, assim, marcante da minha vida. Eu lembro que rolou parceria com uma igreja que abriu as portas e, de madrugada, nós atendíamos os malucos que queriam receber oração, levávamos para dentro da igreja, e todo tipo de situação, mulher chorando, que tinha brigado com o namorado, malucos de toda sorte, passando o mal por causa das mais variadas substâncias. Então, era o momento de a gente estar ali com essa galera, e foi muito bacana essa experiência. E aí, depois, eu descobri um cara que eu conheci em outra igreja, contou uma história muito louca que rolou com ele. Olha só, ele, mas um doidão de Jesus, cabeludo, roqueiro, os dois malucos de Cristo, saíram para evangelizar no Carnaval de Ouro Preto, estava descendo a ladeira, e, de repente, eles viram a roda de maluco fumando um. Na verdade, os caras estavam debulhando o bagulho para fumar. Aí, esse doidão que estava com ele, chegou e falou assim, vamos evangelizar os caras ali, vem comigo. Olha o que o cara fez. O cara chegou e falou dessa forma, ô galera, beleza? Aqui, estou vendo que vocês vão fumar um aí e tal, já fiz demais isso. Mas hoje eu estou curtindo, é ficar muito doido de Deus. Mas já que vocês vão fumar mesmo, deixa eu enrolar para vocês, estou com uma seda aqui, me dá aí. O cara confeccionou o beck, depois que eu tinha enrolado baseado, ele chegou para os caras e falou, ô gente, é que já que vocês vão fumar um mesmo, não vai ter jeito, eu queria, pelo menos, pedir uma coisa para vocês. Eu posso mostrar para vocês a loucura do Espírito Santo antes de vocês tacar fogo na bomba? Os caras, pode, maluco. O que você quer fazer? Eu queria orar para vocês. Pode? Pode, chega mais. Pode. O camarada começou a orar pelos malucos que estavam na roda ali e com imposição de mão começou a pedir a Deus para deixar os caras embriagados do Espírito Santo e de repente o neguinho começou a cair muito doido de Deus e rolou mó loucura um mover do Espírito Santo ali que vocês não acreditam. Quando foi ver, estava todo mundo deitado, embriagado do Espírito Santo e o baseado, ninguém sabia onde tinha parado e foi essa loucura que rolou. Então, Deus faz umas coisas que o ser humano não acredita. Só Ele mesmo. E foi isso que rolou no Carnaval de Ouro Preto. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.